Fala meu povo, beleza? E eu tô aqui pra falar pra vocês sobre séries da Netflix A Netflix cada vez tá crescendo mais e atraindo cada vez mais o público E com esse crescimento tá deixando muitas empresas no chinelo, não é mesmo? Então eu tô aqui pra falar pra vocês de algumas séries que eu assisto Que eu tô viciadíssima, que vocês não tem noção Então sem mais enrolações, a primeira série que eu vou indicar pra vocês é a Insaciável Ela conta uma história de uma menina que era gordinha e sofria muito bullying na escola Depois de um tempo ela teve um desentendimento com um morador de rua Acabou lesionando a mandíbula e por causa disso ela teve que fazer uma dieta rigorosa E perdeu muito peso e começou a ser muito desejada na escola E tentou também seguir a carreira de modelo Então gente, a série é muito, muito maneira, cheia de acontecimento, muito divertida Mesmo então eu indico super pra vocês A segunda série que eu quero indicar pra vocês é Jane, a Virgem Conta uma história de uma mulher virgem que foi inseminada artificialmente Depois ela descobriu que o sêmen que ela foi inseminada Era de um cara que ela tinha ficado há muito tempo atrás E daí ela já tava noiva e terminou o relacionamento E é um rolo só, mas a série é muito, muito bacana Ela mistura um pouco de comédia com ação, com romance Um pouquinho de terror também porque acontecem algumas mortes Mas eu não vou ficar dando muito spoiler Mas eu indico muito pra vocês É uma das minhas séries favoritas da vida Próxima série que eu tenho que indicar pra vocês é 13 Razões do Porquê Essa série é uma série muito conhecida Muitos de vocês já devem conhecer Essa série conta a história de uma menina que acaba cometendo suicídio Antes dela se suicidar, ela grava 13 fitas Contando o porquê que ela resolveu cometer o suicídio Então ela deixa essas 13 fitas Pras pessoas que foram, digamos, culpadas pela morte dela Escutarem Então é uma série muito, 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 muito legal E eu indico muito pra vocês A próxima série que eu tenho que indicar pra vocês É Marco Aventures Ou seja, H2O Meninas Sereias É uma série que eu gosto bastante Por relembrar também a minha infância Que passava lá no canal Boomerang Não sei se algum de vocês conhece Que passava a série das Meninas Sereias E eu amo muito, eu assisto com a minha filha Gente, tô muito viciada nessa série Já quase terminei a série inteira E são de meninas que acabam virando sereia Tem um menino também que acaba virando tritão Por cair na piscina da lua E já tem outras sereias também Que vai ajudar aquelas outras sereias E gente, não tem como explicar Porque é muito legal Então assistem Depois me contem o que vocês acharam E eu também quero pedir pra vocês Estarem me indicando séries Pra mim poder assistir Então comenta aqui embaixo Qual é a série que você tá assistindo no momento E que você me indica pra mim assistir também Menos de terror Porque eu tenho medo de terror Já basta eu me olhando no espelho Então meus amores Eu espero muito que tenham gostado do vídeo Assiste as séries que são sensacionais Por enquanto são essas que eu tô vendo Eu não tô assistindo mais Porque eu gosto de pegar uma série e terminar ela Pra depois emendar em outra Então meus amores Espero muito que tenham gostado desse vídeo Pra você que assistiu até aqui e gostou Deixa seu like E pra você que não gostou Obrigada pela visualização Um beijo E até o próximo vídeo E um jabazinho bem rápido Me segue lá no Instagram Gente, por favor Nunca pedi nada pra vocês Um beijo e fui